E essa música que eu vou cantar aqui agora É uma moda muito apaixonada A gente lançou ela recentemente O sucesso se chama Sete Bilhões Então por gentileza, quem souber essa música Você que tá com seu parceiro, com a sua parceira, com o amor da sua vida Canta pra ela nesse momento, tá bom? Pode sair o nome do sucesso, mas o sucesso do feri Juninho C10 de Juazeiro De tu encontrar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Ficou que não quer mais meu bem Que lavou a sonha só pra sair o mexer Já pagou meu contato Que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver ditado nessa cama Eu sou o nome da sua vida Gosta que não me ama E essa aqui é mais um sucesso nosso Gosta aí Gosta aí E essa aqui é mais um sucesso do feri Gosta que não quer meu contato Gosta que não quer meu contato Gosta que não quer meu contato Já pagou meu contato Já pagou meu contato E o que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo E o som da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu Não deixe de deitado nessa cama Eu sono da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não me ama Gosta aí No nome do sucesso Gosta que não me ama Meu prefeito instalado Raimundo Pimentão Força abraço, irmão, Deus abençoe, tá bom? Deputado estadual, socorro Pimentão Mais uma do Ferinha Pra tocar no seu coração e não vai ler Me desculpa, sei que é tarde, eu que acordei Prometeu que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa vez não vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Nem que eu tenha que achar a copia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar a copia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar Mas isso vai passar, eu juro vai passar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Nem que eu tenha que achar a copia exata de você Nem que eu tenha que achar a copia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Pra te superar Se vai fazer a boa minha boa Se vai fazer a boa minha boa Se vai te fechar não te virar aqui Quando eu acorde Quando eu acorde Não dá nem vontade de sair Na cama Eu passo a ir os dias inteiros de pijão Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você Eu tô sendo solteiro ou forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagace E essa é a razão do Cerechão Vamos ajustar os corações desapaixonados Eu tô na bagaceira mas tô só bagace Eu tô na bagaceira mas tô só bagace Sucesso é na castrela Sucesso é na castrela Complicação Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer no final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro ou forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagace Quem tá sendo solteiro ou forçado Ou já foi solteiro ou forçado Joga uma pra cima aí Pois canta aqui comigo essa música assim Mais alto que puder tá bom? Vem assim ó Eu tô sendo solteiro ou forçado Diz aí vem vem Era pra ter vocês comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagace Eu tô sendo solteiro ou forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter Araripinha Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Seu espelho pra quebrar na sua frente na TV Passada de batom Iria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão E aí gente? Devia ser o segurança da boate pra falar Em pé seus ex-notados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você e suas amigazão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sei que... Hoje é pra cima, não me vira, vem, vem, vem Deixa o namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Me ligar falando, me buscar Te amo Você te namora, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Me ligar falando, me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o cara que vai chegar em você e suas amigazão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Atenção minha barra, joga baixinho Vamos lá pra cima, vamos lá em cima, ouvir É nessa hora que ela vaza loucamente Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Me ligar falando, me buscar Te amo Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora É nessa hora que você vai sair Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Me ligar falando, me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça E aí, Araripina, meu Pernambuco E aí, gente Quem tá feliz essa noite, joga a mãozinha pra cima, por gentileza Quem ama Jesus Cristo, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pra um lado, pra um outro, pra um lado Canta assim comigo, ó Você tem namorado, moça Tá lindo demais, meu Pernambuco Vem, vem É nessa hora que você vai sair Feito logo E me ligar falando, me buscar Você tem namorado, moça Meu prefeito instalado, Raimundo Pimentel Força, abraço, meu irmão Deus abençoe, tá bom? Deputado estadual Socorro Pimentel Mais um do Ferinha Tá tocando seu coração e não valeu Me desculpa, sei que é tarde Eu que acordei Prometeu que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa vez não vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe, lembra de você Toda vez que ele lembra, quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro, vai passar O que começa tem que terminar Nem que eu tenha que achar A cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar A cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe, lembra de você Toda vez que ele lembra, quer te procurar Mas isso vai passar Mas isso vai passar Eu juro, vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar A cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar A cópia exata de você Eu vou te apagar É que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Pra te superar Juninho, cd, jorceiro Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de guerra já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá cheio Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas comente nela Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de guerra já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá cheio Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Já lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Saudade da minha morena Chorei Joga a mão pra cima Os cachaceiros apaixonados Cadê o zaqueiro? Os cachaceiros aí Joga a mão pra cima Levanta a mão e fala assim comigo Eu nunca vi mudo falar Eu nunca vi cego enxergar Mas eu já vi muita mulher pequena Fazer homem grande chorar Eu chorei Vem, vem, vem Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei A vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Ei, araripina Meu Pernambuco Eu posso fazer uma pergunta pra vocês? Só a galera do balde vai levantar a mãozinha Tem alguém com balde na mão aí? Joga o balde lá em cima e fala assim, ó Oi, balde! Radice Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E sente um vale Não passe por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade Sabe quando eu já fiz isso? Ainda tô fazendo Eu já morrei Batons Pela cidade Mais hora Paga minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém Com dever Só acho amor incompatível Eu te chutei pra andar E batava no auge Foi um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi pós Fiz por falar Carajinho Mas deu saudade Eu te chutei Pra andar E batava no auge Foi um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Falar que é pra te buscar Ainda não é tarde Não vai Eu já Correio de batons Pela cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas só Acha alguém Com dever Joga o balde lá em cima Por gentileza Joga pra cima E a pena por fim Eu fui um trouxa Oi, baixo Desculpa a cara de pá Mas deu Eu te chutei pra andar E batava no auge Trouxa A gente Fala Que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, baixo Chama Imagina a sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Papéis na cama Fazendo carinhão Falando te amo No seu beijinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Pra você ser feliz Só falo pra eu Não dá chance Pra esse amor Que já é seu Você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor Que já é seu Você não percebeu Imagina a sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafés na cama Fazendo carinhão Falando te amo No seu beijinho Fazendo amor Fazendo Só falta eu Só falta eu Eu já pensou Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor Que já é seu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor Que já é seu Você não percebeu Na desonferência Mais um, mais um, vai Coloca o capacete Que essa é mais um pedra Tá preocupado com o que eu vou falar Se isso te incomoda Se isso te incomoda Pensa Se antes de beber Me chamar de erro Eu chamo de escolha Por que me convencer Tal quem colocou a arma Na sua cabeça Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Com ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa E se mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Andrade do Mourinho Pensa Se antes de beber Tu quis chamar de erro Eu chamo de escolha Por que me convencer Tal quem colocou a arma Na sua cabeça Solte a voz, araripina Vem, vem Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Joga sentimento Eu só te peço uma coisa, mulher Sinto fome, bebê Eu digito, pelo amor de Deus Eu sei que suas amigas estão chamando pra coxê E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrer Com o primeiro colo que você tomar Quando a feria começa a tocar Tu vai pegar o celular Não combina com a bebida Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra coxê E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrer Com o primeiro colo que você tomar Quando a feria começa a faltar Só os cachaceiros Só os cachaceiros vão cantar pra sair Esse momento Caripira, bebê Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não domina com bebida Eu sou feria Eu tenho amor que quando deita e olha pro teto Tenha a pergunta, será que se fosse hoje a gente dá para o certo? Um episódio que nunca vai ser lançado algum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, da pena do fé Agora o nosso quarto Caçando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o cabo A filha pode virar Nossa vida não matou Vai ser amor mesmo Conocendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Conocendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, da pena do fé Agora o nosso quarto Nós dois tocando o cabo Nossa vida não matou Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Conocendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Conocendo a vida inteira Não há de sofrer Não há de sofrer Não há de sofrer E de prapar Se embora mais um sucesso nos Let's do ferido Mais uma pra falar de amor Estou sentindo a falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume Era fome em toque, eu penso que é você Mas fez pé engana e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no oferente Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio, você nem aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa A ação desse mais só é Esse motão, joga a mão pra cima Mande o sinal pra mim Vem, vem, vem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no oferente Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no oferente Rede social O telefone toca, eu penso que é você Mas fez pé engana e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no oferente Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio, você nem aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Carração desse mais só é Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no oferente Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no oferente Em qualquer rede social Em qualquer rede social Vamos embora mais um assim, vai Mais jovem agora, bora Manda um zap, mensagem no oferente O ferim Hoje eu penso em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não fez Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Tô com saudade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Só faria Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não peço Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua vez Mas sua saudade sabe de igual Que sou eu Porque sua boca assina O coração chama de medo A raiva que cê quebra o perto É sente ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quebra o perto É sente ódio, mas só sente amor Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua vez A sua saudade sabe de igual Que sou eu A raiva que cê quebra o perto É sente ódio, mas só sente amor Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quebra o perto É sente ódio, mas só sente amor Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quebra o perto É sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo Socorro, Pimentão O passatempo que nunca passou Olha onde que a gente chegou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, então é minha mulher Ser todo tem seu tempo, o nosso chegou Aliaça no beijo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que quer que é Diz aí, vem, vem E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Ser todo tem seu tempo, o nosso chegou Aliaça no beijo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu e você já tava escrito nas estrelas E é amor pra vida inteira Eu te amo Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Tava cara o seu coração e não parei da hora de pina Desce mais uma doce, me esquece a ser Chama boa minha banda Chama boa minha banda Chama boa Parece que você nem sabe O que é De reciprocidade Só eu quem demonstra Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais fiéis que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e na mão do seu cheque Sou o lado doce, sou o lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Tchau gente, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau